Abertura Não faz o seguinte, tem uma enquete rolando Coloca lá, sai aí, coloca na enquete pra mim, por favor Nosso querido Ryan Costa O homem mais forte da TV em tempo Ah, vai colocar depois Então beleza, então vem pra cá, comentário Vou pro comentário aqui Tem um ateu do Nath que tá dizendo o seguinte Aí quando cair um filho teu ou alguém da família Vai sentir falta, né? Que nem... Ô rapaz, não faça isso Meu amigo, levanta isso daí Ellison Costa Eu continuo a manifestar sobre A honradez da Constituição Federal O Código Penal Brasileiro morreu Não existe mais Constituição e nem Código Penal É, minha gente Tem muita gente Que está indignada com aquilo que vem acontecendo Tá certo? Olha só, cadê? Luiz, bom dia Você pode mandar um feliz aniversário pra minha amiga Fran do Céu, que faz aniversário amanhã Dona Fran Um grande abraço pra você, minha querida Tá certo? E olha só Daqui a pouco eu trago mais comentários E continuo votando na nossa enquete Eu quero o comentário da enquete O comentário da enquete deve estar fervendo Que o povo está muito indignado por essa situação Vem cá comigo Deixa eu dizer uma coisa pra você Eu falei, antes de ir pro intervalo Sobre uma entrevista exclusiva Que o Vanderlei Modesto fez Com o trio Que estava fazendo arrastão no centro de Manaus Os caboclos foram presos Os caboclos foram presos O Vanderlei foi lá e conversou com cada um deles Dentro do camburão É, tá pensando que é mentira? Coloca aqui na tela então pra gente ver Olha só O que foi que eu achei Três celebridades Esse aqui tá todo pirento Tá com a perna pirenta aqui Gente boa Esse aqui parece um gibi todo tatuado Esses meninos estavam praticando roubo no centro da cidade Como é teu nome, filho? Como é teu nome? Teu nome, como é? Cabelo parece um kundu todo pintado aqui Olha só, rapaz Tatuagem bonita, hein? Já foi preso quantas vezes? Só três Quantas? Três Só três, aliás Tudo roubo E aí? Não te emendou ainda, né? Situação dos três é o seguinte Vamos fazer o exemplo de corpo de delito agora? Vamos fazer o exemplo de corpo de delito E vamos descer pra penitenciária Estavam praticando roubo no centro da cidade A polícia pega, não pega, pega, não pega, pegou Tremendo no novo, bonito, rapaz Olha, tudo tatuado Parece um gibi Parece aquele livro de tio Patinha É uma situação Que a polícia Tem que trabalhar Olha o olhar desse aqui Tu viu o olhar dele? Olha de novo aí Olha de novo aí Olha de novo já Rapaz, ele me olhou feito, viu? É porque não é tu Olha ali de novo Parece aquele olhar 43 do Paulo Ricardo Olha o... Tu é irmão dele, né? Não É não? Tu tá aqui, mano? Tu tá onde com essa cara? Hã? Parece que tá... Parece que tá azogado E aí me fala sério Vamos conversar aqui nós dois Aqui, ó Canal Plus Azul Sapato Azul Tá aqui, ó Sapato Azul Bonitinho, né? E aí me fala O que foi que vocês fizeram mesmo? Ninguém tá roubando não, meu senhor Os caras acusaram nós de ter roubado lá Caras acusaram vocês de terem roubado? Foi Roubaram o quê? Ninguém roubou não Roubou não, né? Não pegou nada não Só tava na hora errado no lugar errado Cabra trabalhador Olha, um já é ruim Dois é pior Três é formação de quadrilha Tá aqui os três Rapazes meninos são bonitos, rapaz Olha, né? Esse aqui tá todo Olha, tem que usar rifocina Nesse aqui, tá? Esse aqui é pereba, né? Tá todo pirento também Olha aqui, mostra aqui Tem outro aqui, olha Outra pereba aqui Não tem perebento esse menino Pelo amor de Deus Bom, gente Pessoal do primeiro distrito integrado de polícia Vai agora levar eles pra fazer Exame de corpo de delito E aí Vão baixar pra penitenciar Olha só os curiosos Tudo passando aqui Tudo vendo, né? Repara As imagens são de chão Reportagem de Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Mostra o primeiro dip Diretamente do primeiro distrito integrado de polícia Para o programa Namira Se é Namira Rapaz, esse Vanderlei Modesto é muito atrevido, né? Pelo amor de Deus, minha gente Mas, meu povo Você que me assiste Todos os lugares do Brasil Que tá me assistindo pelo Facebook Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu primeiro mostrar Vem cá, Rui Mendes Deixa eu primeiro mostrar aqui Olha o olhar Eu não sei se foi olhar de amor De paixão Ou se foi um olhar do capiroto mesmo Pro Vanderlei Modesto Olha só a cara do vagabundo Enche a tela aí, Gesiel Mas não solta ainda não Só enche a tela aí Deixa o povo de Manaus ver Olha o olhar Desse camarada Pro Vanderlei Modesto Picardinho Música romântica no ar Música romântica no ar Pode soltar, Gesiel Volta mais uma vez Pode colocar de novo, Gesiel Vai Olha o olhar de amor Para o nosso querido repórter Vandelei Modesto A pergunta que fica É de amor ou é de ódio? Música romântica no ar Vem cá comigo, meu povo Deixa eu dizer uma coisa pra você O camarada foi perguntado Pelo nosso repórter do Sapato Azul Da seguinte maneira Você já foi preso quantas vezes? Ele falou Só três Só três vezes ele foi preso E tava onde? Na rua É inacreditável, gente É inacreditável Nós vamos sair daqui de Manaus E eu vou direto pra terra Tupinabarana Onde em menos de 24 horas Mais um homicídio aconteceu Com características de execução Sabe o que acontece? O camarada já tinha passado pela polícia E foi morto e executado Lá no bairro da União Detalhe A esposa presenciou tudo Rony Belchior Traz mais informações sobre esse caso Diretamente de Parintins Bom dia, Luiz Bom dia a todos que acompanham o programa Na Mira desta sexta-feira Olha, Luiz Aqui em Parintins Tá chovendo muito Mas eu não vim falar De previsão do tempo não Vim falar que tá chovendo muita bala Aqui na ilha Tupinambarana Isso mesmo Em menos de 24 horas Mais um homicídio Com arma de fogo Aqui na cidade de Parintins Dessa vez a vítima foi Carlos Patrick de Abreu 26 anos Ele foi alvejado com pelo menos Dois tiros Um no braço esquerdo E outro no tórax O crime aconteceu O crime aconteceu no bairro União Zona Sul Aqui da cidade de Parintins É um bairro da periferia Bastante populoso Onde a gente percebe A cada dia que passa Que há um grande envolvimento Do tráfico de drogas Naquela região da cidade Com passagem pela polícia Por tráfico de drogas O Carlos Patrick Estava sentado no meio fio Segundo os relatos Da rua E a esposa se aproximava Quando de repente Os motoqueiros Chegaram E atiraram Eram dois em uma moto Que não pôde ser Ainda não Não foi identificada Nem pela esposa Nem por testemunhas Que passavam no local Devido a pouca Iluminação na rua O crime ocorreu Por volta das oito da noite A polícia foi acionada Imediatamente Também Para atender a ocorrência Quando chegou ao local A vítima já havia sido Conduzida ao hospital A esposa passou mal E precisou de atendimento Em um dos hospitais Visto que a mesma Está grávida A polícia civil Vai investigar Mais este caso De homicídio Com arma de fogo Que acontece Aqui em Parintins Pasme Em menos de 24 horas O último crime Aconteceu na terça-feira À noite Quando um homem De origem do estado Do Pará Foi alvejado Com pelo menos Três tiros Negócio não está fácil Aqui hein Volto com você Aí no estúdio Muito obrigado Rony Belchior A gente percebe Que a Ilha Topina Barana Infelizmente Está com um grande volume De violência Vem para cá Comigo pelo Facebook Nós vamos ver O resultado da nossa enquete Ainda não é o resultado final Nós estamos chegando A mil votos Está certo Olha só A pergunta é Você concorda Com a saída temporária De presos para o Natal E Ano Novo Comente e deixe sua opinião 96% das pessoas Não concordam 4% dizem Que concordam Quase mil votos Você pode continuar votando Faça o seguinte Compartilha com todo mundo Chama a mamãe Chama o papai Todo mundo para votar Vamos saber qual é a opinião Da sociedade amazonense Está certo Olha só Deixa eu dizer uma coisa para você Daqui a pouquinho Eu vou trazer um caso Que chamou a atenção De todo mundo Que é de bem Aqui em Manaus Este sujeito aqui Ele está sendo procurado Pela polícia Está certo Ele é morador Da zona rural Lá do município de Coari Isso mesmo Diretamente de Coari Este homem Estuprou a própria filha De 13 anos de idade De 13 anos de idade Que nos últimos dias Deu a luz a uma criança Pasmem Foi parto cesariano Ela teve complicações E acabou vindo a óbito Eu vou comentar isso No próximo bloco E eu peço para que você Continue com a gente Porque há mais Sobre esse caso Está certo É jogo rápido Não sai daí